Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Depois de muito tempo, eu acho que depois de 6 vídeos Pelo que eu estava contando aí Mais um gameplay aqui para o canal De um jogo chamado Break, como vocês podem ver E ele é um jogo de plataforma Que eu comprei no Rumble Bundle, se eu não me engano E vamos ver qual é Um jogo que inclusive está na central de programas do Ubuntu Um jogo muito bem desenhado Com uma arte gráfica bem bacana É uma dica bem legal para compra E eu sou esse rapaz de terno aqui Que está subindo as escadinhas Olha só que bacana Ah, eu não entrei na fase ainda Mundo 2, então vamos entrar agora Tenho vários livros Será que meu nome é Tim? Tim anda à procura da princesa para salvar Ela foi raptada por um monstro horrível e malvado Isso aconteceu porque Tim cometeu um erro Não apenas um, ele cometeu vários erros Durante o tempo em que estiveram juntos Todos esses anos As memórias da sua relação desvaneceram-se Desvaneceram-se É palavra boa essa Estão totalmente alteradas Mas uma imagem ficou marcada A princesa a virar-lhe as costas bruscamente A trança dela a Baloiçar de contentamento Ele sabe que ela tentou perdoar Mas quem consegue esquecer uma mentira, uma traição As relações mudam irreversivelmente com um erro assim Ainda que nós tenhamos aprendido com os nossos erros E não os voltemos a repetir Os olhos da princesa estreitaram-se Ela tornou-se mais distante O nosso mundo, com as suas regras da casalidade Treinou-nos para sermos tacados com o perdão Tacanhos, não tacados Poxa vida Se perdoamos demasiado depressa Podemos magoar-nos muito Se aprendêssemos com os erros E nos tornássemos melhores por isso Não deveríamos ser recompensados Por essa aprendizagem Ao ver de sermos castigados pelo erro E se o nosso mundo funcionasse de outro modo Suponhamos que lhe poderíamos dizer Não queria dizer o que disse E ela responderia Tudo bem, eu percebo E não iria embora A vida iria continuar como se nunca tivéssemos dito nada Poderíamos eliminar os danos Mas mesmo assim aprender com a experiência O Tinha, princesa, passeiam pelo jardim do castelo Rindo, dando nome aos pássaros coloridos Os seus erros estão escondidos um do outro Presos entre o passar do tempo seguros Eu não tinha lido o título Título é Tempo de Perdão Muito bem Parece ser um jogo para se pensar Três peças simples Vamos lá então É muito, muito bonito Esse game aqui Ele está com o gráfico no máximo possível E aí eu acho que está me ensinando a jogar ainda Espaço, aqui eu posso subir Opa Subindo aqui Eu tenho que subir E ir para o lado Muito bem Certo Tem um quebra-cabeças O que que é? Eu não posso empurrar Será? A pedra Deixa eu ver se tem algum Não, pelo menos não me disseram nada Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui Ele não pula Ótimo Olha só É disso que ele estava falando Então se eu apertar Shift, galera Ele volta no tempo E eu posso corrigir os meus erros Olha só Deixa eu ver Eu não consigo pular aqui Ah, ele me fez cair de propósito Eu vi que tinha algo errado Não, agora não foi de propósito Tudo bem Calma Calma Por que tu não pula, seu Ah, peguei um Será que é um jogo que a gente não pode morrer? Pisar em cima dele Que é um Um Goomba cascudo Aí Precisei de ti Ah Tem um fogo Ah Calma aí Certo Entendi Certo Aqui tem mais um Deixa eu ver aqui Muita calma nessa hora Aí Muito bem Muito bem, cara Muito bem Excelente Peguei as três partes E cheguei até o final A ponte nuvem Muito Realmente muito bonito o jogo Aqui tem uma porta com uma chave Temos aqui E até aqui embaixo Pronto Agora Eu acho que eu já consigo abrir aquela portinha ali Eu vou Eu não sei quanto tá o preço Mas eu vou colocar O link dele na Steam Aqui na descrição do vídeo Caso vocês queiram comprar Quem gosta de jogo Nesse estilo Com certeza Vale muito a pena É a primeira vez Que eu tô jogando a sério ele Ah Agora eu tenho que montar O quebra-cabeças Deixa eu ver como é que eu faço Pra arrastar Shift Arrasta Não Como eu faço Aqui no espaço Gira Ah No shift Arrasta Justamente Eu não sou muito bom Em quebra-cabeça Deixa eu ver aqui A gente tem que montar Os cantos primeiro, né Isso é a regra do quebra-cabeça Então Talvez esse Seja um outro canto Né Não é E qual será que encaixa aqui Não sei se temos alguma coisa pra encaixar Aqui tá faltando peças, né Esque pra sair Eu acho que eu não preciso necessariamente montar o quebra-cabeça agora Ah Eu tenho Tem como voltar Se eu segurar Ah, se eu segurar shift ele volta Certo Como é que eu vou Voltar lá pra cima Deixa eu ver se dá pra mim voltar pra cá Aqui tem Tem um local lá Que eu tenho que ir Porque ele tem um outro Não, nada a ver Como é que eu vou subir aqui? Tá aí um mistério Como é que eu vou pegar aqui também? Difícil Vamos entrar aqui Caça Mais goombas cascudos A qualidade da música também É uma música meio Meio música clássica Assim Não é nada Opa Nada tradicional De jogo meio arcade Assim Eu vou lá em cima Então eu vou pegar aquele quebra-cabeça Olha lá Se eu puder Subir Deixa eu ver Eu acho que eu tenho que pisar em cima Esse aqui Era quase isso Eu acho É, eu não vou ter mais como subir lá agora Salto de fé Eu não sei se eu tô jogando da maneira certa Não tem pulo duplo Pelo que eu percebi Porque eu tô deixando várias Várias peças de quebra-cabeça pra trás Vou ter que esperar voltar É isso Ah, tá Muito bem Vamos lá então Certo E aqui logo vai sair mais um bichinho Eu acho que eu tô sacando já aqui O negócio Quando acaba Quando acaba o fiozinho aqui Ele lança o bicho E eu tenho que cair em cima do bicho Acho que é isso Deixa eu fazer mais uma tentativa aqui Calma aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu saí antes Droga Volta aqui Volta É quase isso É quase isso, hein Ao Certo Até que não foi tão ruim assim Ai Ai Como é que eu vou fazer isso aqui Caramba Não era assim Não era assim Eu não tô conseguindo subir aqui Vamos lá Vamos lá Mais uma tentativa No turbo Eu não consigo ficar pro lado aqui Caramba Vamos lá Subindo Não faço a menor ideia Acho que eu tenho que ir subindo turbo aqui Olha aí Que eficiência Que burro Que inútil Certo Agora eu acho que eu aprendi Vamos lá Não vai ser tão mais complicado agora Que eu aprendi Ai 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 Certo Vou passar Vou passar É bem semelhante Tem características do Mario mesmo Até a plantinha aqui, né Só que muito mais bem desenhado Temos um castelo agora Olha só E tem Lamento Mas a princesa está no outro castelo Não acredito Ah Tem mais um mundo aqui E tempo e mistério Temos mais história aqui Pessoal O gameplay vai ficando por aqui Foi um gameplay assim Pra mostrar o jogo pra vocês Porque é um jogo que eu achei muito bacana Volto a repetir O link pra quem quiser comprar Ele vai estar aqui na descrição desse vídeo Se você gostou Não deixa de dar o joinha Aqui no vídeo Porque ajuda a divulgar Ajuda a proliferar o trabalho Do canal do DioLinux Talvez um dos primeiros canais Gamers de Linux No YouTube Pelo menos no YouTube brasileiro Compartilhe esse vídeo Pra mostrar pros seus amigos Se ainda não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Aqui A gente tem vídeo toda semana Sobre assuntos variados Não somente gameplays Volta e meia A gente tem um vlog A gente tem tutoriais Logo logo Eu prometo que eu quero gravar Um vídeo E responder dos leitores de novo Já tem muitas perguntas lá Quem quiser também fazer pergunta Link aqui na descrição Askfm.com Até a próxima Um grande abraço pra todos E tchau